Senhor Presidente, senhores e senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado e também das nossas redes sociais. Enfrentamos um dos momentos mais críticos da nossa história com a pandemia mundial do coronavírus. Vemos também um dilema existencial, ao ponto de nos perguntarmos como será o mundo após o coronavírus. O avanço dessa pandemia que nos impõe o isolamento social e a paralisação de muitas atividades, tanto econômicas quanto sociais, tem causado medo, insegurança e muitas incertezas com relação ao nosso futuro. Mas também estamos assistindo uma onda de união e solidariedade que vem crescendo na medida em que as pessoas se dão conta de que o mais importante na vida é mesmo estar com as pessoas que amamos, com a nossa família e amigos. E trabalhar para que a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, enfim, o mundo inteiro, possam desenvolver e todos possamos viver dias melhores. O isolamento social está se tornando um grande gesto de solidariedade. Estamos em casa para salvar vidas e estamos sentindo o quanto é importante estarmos juntos. A redução das atividades econômicas é temporária e logo, com a união de todos, as pessoas, as empresas, com o apoio do poder público, juntos retornaremos com força total. Vamos usar esse momento de isolamento e paralisação para repensar nosso modelo de sociedade, nossa democracia, que precisa ser fortalecida e, principalmente, nosso sistema de saúde pública. Está claro que precisamos de mais hospitais, de unidades de saúde bem equipadas para atender a nossa gente na normalidade e nos períodos de crise como essa que estamos atravessando. Precisamos investir mais em pesquisa, na ciência, tecnologia, para termos condições de fabricar aqui no Brasil os equipamentos, os exames, as vacinas e os remédios para cuidar da saúde da nossa gente. Também precisamos repensar nosso modelo econômico e adotar já as medidas necessárias para facilitar o empreendedorismo, para estimular a atividade produtiva e fazer a roda da economia girar. Aqui no Senado, estamos fazendo a nossa parte, aprovando diversas medidas de combate à pandemia e para socorrer a nossa economia também. O governo precisa atuar com mais agilidade para que o Brasil não sofra tanto os impactos dessa crise. Todos sabemos que é a capacidade de empreender e a criatividade dos brasileiros que vão tirar o Brasil da crise. Mas o governo precisa criar as condições para que as empresas possam trabalhar e gerar emprego. Isso se faz com menos imposto, redução da burocracia, mais crédito, renegociação das dívidas e mais assistência técnica para quem quer produzir. Enfim, vamos aproveitar esses últimos dias de Semana Santa, que antecede o domingo de Páscoa, em que relembramos a ressurreição de Jesus, para renovar nossa esperança na humanidade, na capacidade que temos de ajudar uns aos outros, de abraçar o próximo e viver em paz. Toda crise traz consigo algumas oportunidades. Toda crise também nos mostra quem são os verdadeiros líderes e quem tem capacidade de gestão, de dialogar com todos, de superar as dificuldades com coragem e altivez, pensando na coletividade e apontando novos caminhos para a população. Vivemos um momento de crise profunda, é verdade, mas vamos superar o medo, as incertezas, planejando o futuro melhor que queremos para todos, para nós, nossos filhos e netos, trabalhando com muita garra para que nós possamos enfrentar essa crise. Uma feliz Páscoa a todos vocês!